Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal do Etonal Games, eu sou o Marcelo e galera hoje eu estou de volta aqui com mais uma parte da nossa série de Batman Arkham Asylum e estamos aqui no rastro da Arlequina, em busca do administrador e o Batman filtrou aqui para poder mostrar apenas o DNA dele e a gente conseguir resgatar ele. Então vamos lá, deixa eu já pegar essa ficha de entrevista aqui e por enquanto é só isso que tem aqui, agora ele tem alguns capangas, cara vou pegar um deles já por trás aqui, que é o que está armado. Toma, sem conversa Ah, deu tempo de dar o contra-golpe agora. Beleza, todos derrubados deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa, não, é só o rastro mesmo aqui para poder seguir então vamos nessa, vamos continuar seguindo aqui vai passar por aqui, eu não posso entrar nesse lado, então eu tenho que seguir para cá ao que parece essa daqui é uma área bem intensiva, né, talvez os vilões mais perigosos fiquem nessa nessa região aqui deixa eu ver se aqui tem alguma coisa deixa eu ver desse lado aqui se tem alguma outra coisa como você reflete sobre seus sucessos e falhas do Batman? Nossa, isso aqui era a charada dele? Beleza, está resolvido. pelo menos bom, então vamos lá né continuar seguindo aqui o rastro então já achei o enigma duas pessoas, uma voz e nenhuma arma nossa, só os loucos ali tudo preso, olha tudo preso, olha realmente, essa daqui é a área só dos loucão só por isso que ela está no subterrâneo, né só os doentes, só você é doido bom, pelo jeito deixa eu usar isso daqui para ver, aqui é um guarda caído uma área aqui que dá para subir, eu vou subir aqui aqui é aquela parte que eu, deixa eu ver, não acho que era a parte que dava para soltar um batarangue ali que tudo se resolver mais dentaduras não sei se vocês chegaram a reparar aqui também vou pegar mais uma fita aqui de entrevista beleza não sei se vocês chegaram a reparar aqui também mas o que eu achei legal também, achei interessante aqui nesse jogo é isso toda vez que o batman sofre algum dano, alguma coisa ele permanece com isso, olha a capa dele o rasgo ali no peito no olho e assim por diante isso dá um um tom legal né chega no final do chega no final do dia no final do jogo você vai ver o batman já está com a roupa toda destroçada já ah, aqui duas pessoas, uma voz e uma arma beleza, encontrei a charaba bom, deixa eu ver por onde o rastro vai me levar tem mais do rastro por aqui beleza vamos seguindo esse lado aqui tem mais um troféu do charaba pra dar pra gente ver daqui né deixa eu pegar ele aqui também a parte aí não dá nem pra se arriscar e entrar hum, olha quem está ali desculpa 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 batman, por favor você tem que ajudar meus bebês eu realmente não estou interessado em um monte de flores, Ivy eles estão em paixão chorando por ajuda apenas fique onde você está a última coisa que eu preciso é você corrigir pobres filhos eu te salvar eu não vou deixar eles morrer era venenosa essa aí é perigosa já leu algumas HQs e já viu o que ela fez com Batman em algumas ocasiões como por exemplo na HQ o longo dia das bruxas isso aí foi bem complicado um caso de identidade perdida um caso de identidade perdida está bem na nossa frente está bem na nossa frente é esse aqui é esse aqui por favor, alguém me ajuda deixa eu ver se aqui tem alguma coisa pra ele deixa eu ver se aqui tem alguma coisa pra ele bem escondidinha aqui no campo bem escondidinha aqui no campo então, você encontrou a última o que você está fazendo com o seu tempo? por favor alguém me ajuda não 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 Por favor, deixe-me de fora, eles vão morrer sem eu! Eu não sei, Red, você não está em Mr. J's party list. Oh, well. Ah, por favor! Ah, o que é? Eu vou te dar um break. Isso é muito melhor. Ah, ela é uma boa filha. Eu consegui assistir tudo o dia, o que um riot! E falando de riot, aqui um pouco de civil unrest que eu fiz para você. O que você está esperando? Ele está tomando controle de segurança. Keltier Override, eu tenho o generador de sequência, mas sem o terminal no meu ofício, não é útil. O seu terminal foi destruído, dê-me o sequencer. O que? Oh, sim, claro. Não é útil. A parte do código não vai te levar em qualquer lugar. Estamos trocados aqui. Agora sim a gente conseguiu algo bem interessante que vai liberar muitos acessos para a gente. Falta só mais um para a gente poder vasculhar aí e procurar o restante dos enigmas do charado. Tem sempre um caminho fora. Sempre. Esse sequenciador criptográfico aqui que ele pegou, ele é útil para a gente conseguir abrir esses portões de segurança. Você segura o LT, né? E aperta o RT. Aí você tem que mover o analógico direito e o analógico esquerdo vai girando ele. Aí vai passar aquela linha ali. Nessa linha aí, quando ela chegar, ficar verde daquele jeito ali, que apareceu. Aí você consegue quebrar o código e abrir as portas de segurança. Então várias daquelas portas que a gente passou lá e não conseguiu abrir no começo, né? Nem que não conseguiu. Realmente não dava para abrir lá no começo. Foi justamente por causa disso daí. Esse cara aqui. Sem detectação de sujeito. Não dá para fazer nada. Não é nenhuma charada, nem nada. Estranho. O próximo passo que eu vou fazer um upgrade vai ser nisso daqui. Porque agora ele aparece lá para a gente conseguir evoluir. Assim que eu tiver condições de evoluir, que não está muito longe ali pelo andar da coisa, eu vou fazer isso. Bom, beleza. O administrador já está, entre aspas, a salvo, né? Está na sala trancada. Agora é hora de enfrentar os loucos. A era venenosa saiu. Depois, lógico, obviamente a gente vai ter um encontro bem bacana com ela depois também, né? Não poderia faltar. Bom, vejamos aqui se tem mais algum troféu. O Coringa abriu todas as alas, né? Todas as celas. Inclusive é da era venenosa. E nas alas tem... Nas celas... Muitas das celas tem... Lunáticos. Esses lunáticos são chatos pra caramba. Muitas das celas tem troféus, alguma coisa assim do charada que você pode encontrar. Então, é bom sempre passar olhando aqui pelos lados. Deixa eu ver se tem algum aqui... Não. Surpreise! Você sabe, Batz, eu sempre pensava que havia uma espalda entre nós. Bem, agora, está! Eu sei, eu sei, eu estou com a shota! Come and get me, Batz! Eu te dou-mei! Deixa eu subir logo aqui, porque ela está eletrocutando o chão. Esses caras vão tentar pegar armas ali. Um conseguiu pegar, o outro não. Mas o outro lá está tentando. Um cara insistente, hein, velho. Vem cá, vem! Toma! Mais um ali, ó. Nossa, quanta gente aqui para poder me enfrentar agora. Pô, os caras não desistem, velho. Olha aquilo! O pior é que o cara ali conseguiu pegar. Mais um contra-golf. Aquele esquema lá que tem o upgrade para poder fortalecer o Batarango, é bom nessas ocasiões, né? Porque com o Batarango fortalecido, a gente consegue derrubar eles ali. E a Harley escapou mais uma vez. Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Aham, eu lembro que naquela hora que eu passei por aqui, eu tinha visto justamente isso daqui. Para desativar aí o sistema elétrico, né? Beleza. Para cá, aquela hora foi para onde eu fui. Não tinha nada, se eu não me engano, né? Não realmente, ah, tem um aqui, ó. Vamos ver o que isso vai liberar. Tá ligado aqui embaixo. Tá trancado. Ah tá, aqui sai na mesma ala. Tinha um dos enibas do charada aqui sobre uma das celas, né? Agora qual cela que será? Será que é uma cela que está visível? Pra gente ver que... Tem mais um sequenciador. Quase lá. É bom fazer o upgrade nisso daqui, porque a tolerância fica maior. Então mesmo se você não estiver tão perto assim do ponto certo, ele já vai ficar verdinho logo de cara, né? Então ajuda bastante, porque diminui, aumenta a tolerância da distância que você está do que é certo. Bom, o caminho que eu tenho que seguir acho que é por ali. Agora deixa eu ver isso daqui que liberou. Ah tá, foi isso daqui que estava bloqueado também. Cara, eu não achei a cela ali. Deve estar pra cá então, porque aqui também tem mais algumas celas. Aham, aqui. E já encontramos mais um troféu do charada por aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aqui nessas beiradas. Opa! Um upgrade já está disponível ali. Bom, beleza. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu comprar logo a atualização. Aqui ó, agora sim. Ó, tá vendo? Aumenta... Aumenta o alcance eletivo do sequenciador criptográfico, permitindo ultrapassar o alcance de pontos. Ah, tem isso também. Tem alguns que estão tão longe. É... Esse daqui é o que faz decifrar mais fácil. Esse daqui é o que aumenta. Tem alguns painéis desses que estão um pouco longe. Então, se você não tiver essa atualização aqui, o sinal não pega e você não consegue quebrar a sequência, entendeu? Então, isso daqui também é muito bom. Bom, é aqui mesmo a área que a gente tem que ir. Vamos seguindo. Bom galera, eu vou fazer o seguinte. Mais uma vez o vídeo aí tá chegando num tempo interessante, né? Um tempo bom. E eu vou parar essa parte por aqui. Depois a gente continua aí a nossa busca pra poder capturar a Arlequina. Olha só, tem um troféuzinho ali em cima. Então, depois a gente vai ver como é que faz se eu pegar ele. Bom galera, mas é isso daí então. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Tenham gostado demais dessa parte. Se gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo. Se não é inscrito no canal ainda, gostou do canal, gostou dos vídeos, é só clicar no botão inscrever-se. Assim, toda vez que publicar alguma novidade, o YouTube avisa vocês automaticamente. E se você também puder adicionar esse vídeo aos seus favoritos e compartilhar nas redes sociais, ajuda muito também na divulgação do canal. E por falar em redes sociais, galera. Se você tiver Facebook, quiser dar uma força lá pro canal curtindo a fanpage, é só acessar lá. Facebook.com.br DetonalGames. E se tiver Twitter, é só seguir lá. Arroba DetonalGames. Assim, toda vez que publicar alguma novidade, o Twitter compartilha automaticamente também. Bom galera, mais uma vez agradeço a companhia de todos vocês. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima gente. E... Falou! Tchau! 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 Tchau!